Música Nem sempre o que vemos é o que parece ser Há dias que temos não sabe quem é você Mas se eu soubesse o que estava a ouvir Música 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 Se eu me perdi Às vezes percebo o não ser Tão bem que eu me perdi Sorrisos com gelo E eu não sei aonde ir Às vezes soubesse O que estava por vir Eu quis o que é melhor E mesmo assim eu me perdi Eu não sei aonde ir 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 Aplausos